E ele sentiu-se extremamente infeliz. Sua flor lhe havia contado que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que havia cinco mil igualzinhas num só jardim. Abre aspas. Eu me julgava rico de uma flor sem igual. E é apenas uma rosa comum que eu possuo. Uma rosa e três vulcões que me dão pelo joelho. Um dos quais extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. Fecha aspas. E deitado na relva, ele chorou.